Vamos falar agora sobre os projetos relacionados à construção financiada. O que acontece? Vou trazer aqui as dicas para você não passar vergonha. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Vamos para a prática, vamos colocar aqui a mão na massa. Seguinte, a Caixa Econômica, ela exige um projeto. Qual é o projeto que ela exige? Um é o projeto arquitetônico, beleza? Beleza? Diego, primeira dúvida. Esse projeto tem que estar aprovado? O projeto precisa estar aprovado? A resposta é não. Não precisa estar aprovado. Para você poder dar entrada junto à Caixa Econômica no processo de construção, não precisa estar aprovado. Você vai precisar ter um alvará de construção para você poder ter a liberação, a antecipação de parcelas. Já já eu falo sobre isso. Então, o projeto que a Caixa Econômica exige é o projeto arquitetônico, é o projeto legal e não precisa nem estar aprovado. Além disso, você vai precisar de um negócio chamado memorial descritivo, beleza? E também a planilha perfui, que é o cronograma físico financeiro da sua obra, o cronograma dos futuros desembolsos, tá? De como vai estar chegando os recursos lá na sua obra. Diego, por que a Caixa Econômica não exige o projeto elétrico, o projeto sanitário, o projeto estrutural? Seguinte, a Caixa Econômica exige as ARTs, bem importante falar, ART ou ERT, sendo que ela não exige os projetos para não ter que se responsabilizar pelos eventuais problemas que venham a acontecer. Imagine só, quem está realizando a obra não é a Caixa Econômica, a Caixa Econômica é só o ente que desembolsa, o ente que financia aquela construção. Mas quem vai realizar aquela obra é o engenheiro, é o arquiteto, é o construtor, é a empreiteira, enfim, é a empresa lá, X, responsável. Já respondendo uma outra pergunta sua, nem precisa ter CNPJ. Você como autônomo, engenheiro, arquiteto, você pode estar realizando aquela obra, fica tranquilo, não precisa ter CNPJ para trabalhar com construções financiadas. E aí, o que acontece? Ela não pede esses outros projetos, tá? Os projetos complementares, para que ela não tenha que se responsabilizar. Imagine que você faz a construção da casa, tem algum problema naquela casa, tem alguma patologia naquela casa, você, obviamente, vai estar responsabilizando quem? O construtor que fez aquela construção. Por mais que muitas vezes as pessoas entrem na justiça, entrem em litígio e também acionem a Caixa Econômica, mas ela consegue se eximir, ela consegue se livrar, ela fala, olha, eu não estou responsável tecnicamente pelo projeto, eu não sou responsável tecnicamente pelaquela construção. Quem é responsável é a empresa lá de Grimaldo, é a empresa lá da Multicons, é a empresa lá do Luiz, é a galera dos direitos para atacar. Não sou eu, eu simplesmente disponibilizo os recursos, eu simplesmente financio aquela obra. E, obviamente, como ela não pede os projetos complementares, fica muito mais fácil, ela está se eximindo. E, inclusive, as vistorias que eles fazem ali mensalmente, né, ou, enfim, de acordo com a demanda do construtor, ela não tem um caráter aí fiscalizatório, ela não tem um caráter ali de chegar e dizer o que está certo ou o que está errado, por mais que isso até aconteça um pouco na prática. São vistorias de desembolso, são vistorias para verificar de fato se aquela etapa foi concluída e disponibilizar o recurso. Tanto é que, se o construtor quiser bancar aquela construção com seus recursos e passar uma etapa, passar duas etapas, ele pode fazer isso, ele pode fazer praticamente a obra toda e pedir só uma medição no final e o cara vai vir olhar aquela casa e vai disponibilizar o recurso. Ele não vai nem ter como, por exemplo, ele nem vai ter como ter verificado se foi feita a permeabilização correta, se foi feita lá a verga contra a verga, se foi feita lá a pingadeira, porque, sei lá, pingadeira dá, né, mas, enfim, já passou, o construtor já avançou com aquela construção e ele não vai abrir aquilo que foi feito. Então, esse é um ponto crucial, beleza? Agora você já entendeu o escopo, agora você já entendeu o que é uma construção financiada. Então, na prática, vamos falar agora do processo, pra você entender, tá? O processo do zero. Vamos lá, primeiro ponto, você tem o cliente. O cliente, ele o quê? Não tem dinheiro. O cliente tá liso. Ou, o cliente não quer se descapitalizar. Beleza? Esse é um ponto também muito importante. Muitas vezes os clientes recorrem a financiamento, porque ele faz assim, ah, não, eu tenho uns 500 mil pra fazer aqui minha obra, mas eu não quero gastar meus 500 mil. Meus 500 mil eu vou comprar em açaí, né, pra poder girar minha fábrica, eu vou comprar em imóveis, porque eu compro em vendo imóveis, eu vou botar em anúncio, porque eu trabalho com alguma coisa na internet, enfim, é meu capital de giro, eu não quero ficar descapitalizado, beleza? Ou, realmente, ele tá liso, ele faz, pô, não tenho 500 mil, eu não tenho nada, tô liso aqui. Então, o cliente, ele não tem dinheiro, essa é a realidade. Por isso que você é engenheiro, você é arquiteto, você é construtor, você faz a faculdade lá de 5, 8, 10 anos, e eu digo, é uma merda, é uma bosta. Por quê? Porque não ensina a resolver o principal problema do seu cliente, que é dinheiro. O cliente, ele não tá nem aí pro teu projeto, o cliente, ele não tá nem aí pra tua qualidade construtiva, pra se a parede é de gesso, se a parede é de steel frame, se a parede é de tijolo de fumaça. Ele não tem um problema, que é simples, é dinheiro. Ah, mas Diego, tem gente que tem dinheiro. Beleza, 2% da população. Acabou, pô, a maioria é lisa. Ou, na verdade, ela tem até crédito, mas ela não tem recurso, e você, como engenheiro e arquiteto, deveria, no mínimo, saber como utilizar. Mas, seus professores são o quê? São lisos também. Não trabalham com construção. Nunca fizeram na vida. Nunca empreenderam em nada. Então, não tem nem como te ensinar, né? E o que que acontece? O cliente, ele tá à toa, o cliente tá liso, o cliente, ele nem sabe que pode pegar o dinheiro, e aí aparece você. Vamos botar aqui, ó, engenheiro 50k, parceiro do Minha Casa Financiada. E você fala, opa, brother, sabia que tu tem hoje 200 mil, 300 mil, 400 mil na caixa? Aí ele faz, não. Você, pois é, a gente pode construir seu sonho muito mais barato do que comprar um imóvel novo. As taxas, inclusive, são sete vezes menores do que adquirir um imóvel novo. Ele diz, como assim? Aí você vai dizer pra ele, me mande a sua documentação pra gente poder fazer uma aprovação de crédito aqui, verificar junto à Caixa Econômica, né? Mandar dentro do nosso sistema integrado, chamado HARD, integrado, logo com a Caixa Econômica. Não precisa alinhar a agência, não precisa pegar fila, não precisa pegar Covid, nada. Me mande aí, ó, seu RG, CPF, comprovante, estado civil, aí, certidão, né, comprovante, residência, e comprovante de renda, né, comprovação de renda. Se ele é empresário, você vai ter IR. Se ele vai ser funcionário, ele vai ter o quê? É, contra-cheque. Se ele é empreendedor, muitas vezes também tem prolabore. Enfim, me manda o que tu tem de comprovação de renda, de quanto tu ganha. Ah, mas Diego, eu não declaro nada, eu recebo dinheiro na minha conta, eu recebo no meu Nubank cinco mil e eu ganho dois mil na carteira. Não vale, pô. Essas paradas na enrolação não valem, não colam. É como eu sempre digo, tu pode sonegar a tua vida toda, pô, antes, depois, mas aquele ano que tu quer pegar financiamento, tu paga o imposto, tu faz direitinho. Beleza, simples, tá? Ah, mas a Caixa Econômica vai ver minha vida pra trás? Não. Vai ver minha vida pra frente? Não. Ela não interessa, ela só quer aquele ano. Aquele ano tu paga o imposto e this is it. Beleza, é só isso. Ah, Diego, mas ninguém nunca me ensinou isso. Por que é tudo mimimi? Pô, galera não sabe. Preste atenção. Beleza, você fez a aprovação de crédito, aí você fala pro cliente, olá, você tem quinhentos mil. Sabia? Ele vai dizer, caraca, não sabia. Olha aqui sua aprovação de crédito, você manda que você recebeu do raio, ele fica, meu irmão, tô muito feliz, vamos gastar. Aí tu, vamos embora, vamos gastar. E aí você vai fazer o que? Vai escolher o terreno com o cara, escolher o terreno, por quê? Porque o terreno é parte fundamental, você sabe o quanto aprovou, quinhentos. Aí você tem que puxar agora o terreno pra poder saber quanto você vai ter pra construir. Quanto é o terreno? Sem carro. Sobrou pra construir quanto? Quatrocentos carros. Ok. E aí você vai fazer o que? Um orçamento parametrizado pra ele. Tá? E aí quando é que eu faço isso? No Harvey, pô, parametrizado. No Harvey, você escolhe o estado, tá? Da federação, você já vai ter lá os valores, você define a casa como você quer do cliente e pronto. Inclusive, próxima aula, vou botar o Harvey para você conhecer. Ele já faz proposta sozinho, é a peste, é a nossa inteligência artificial. Beleza? E aí você vai dizer pro cara, olha, eu construo para você, com quatrocentos carros, cento e vinte metros quadrados, padrão, opa, padrão alto. Ele vai dizer, beleza, vamos fechar. E aí você vai dar a entrada junto à caixa econômica, você vai pegar exatamente isso aqui que a gente falou, o retardo tetônico, memorial e perfui, você vai pagar o boleto da engenharia, setecentos e cinquenta reais. Ei, ei, shh, tem que construir casa, brother. E aí o que vai acontecer? Vou dar a engenharia, setecentos e cinquenta, o engenheiro lá, credenciado da caixa, vai lá no terreno, vai fazer cara crashar, vai olhar o terreno, vai olhar o projeto, vai ver que tá ok, e aí em seguida, vai bater no setor de conformidade, vão dizer, tá ok, vai ser gerado o contrato, você vai no Harvey dizer qual agência que você quer, e você vai lá com o seu cliente, sentar naquela mesinha azul da caixa econômica, não tem café, leva álcool em gel pra não pegar covid, vocês assinam o contrato, são quatro vias, e aí em seguida o dinheiro tá na conta do seu cliente pra construir, e é quitado também lá o lote. Qual detalhe bem importante você faz dinheiro? Se meu cliente não tem dinheiro pra começar a obra, aí eu digo pra você, não tem problema, você pode adiantar as duas primeiras parcelas para começar, ah Diego, eu não sei como é que faz, ah Diego, me disseram que não tem como, ah Diego, o correspondente de caixa disse que não sabe, o gerente de caixa disse que não sabe, o guru da internet disse que não sabe, é tudo burro, os caras não sabem, os caras não trabalham com isso, a maioria dos gerentes da caixa faz o que? cartão de crédito, fica lá pagando seguro desemprego, fica lá pagando seguro coronavírus, 300 reais, 600 reais, enfim, no Harvey aqui, basta você clicar lá no botãozinho, tá, quero adiantar as parcelas, vou mostrar aqui pra você, aqui ó, quero adiantar as duas parcelas da Perfui, acabou-se, limitando até 20%, e você recebe esse dinheiro pra poder começar a sua obrinha, beleza, a gente sempre posta, a gente sempre fala sobre isso, e é uma coisa muito bacana, né, pra quem é engenheiro de 50K, beleza, então no próximo vídeo eu vou mostrar um pouco pra vocês sobre o Harvey, sobre a inteligência artificial que a gente desenvolveu aqui, e como ela ajuda os engenheiros e arquitetos a fazerem projetos, e aí na próxima aula, a gente já começa dentro da AutoCAD, a desenvolver os projetos na Tora, manusear a ferramenta e partir pra cair em campo, um abraço, valeu!